E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E vamos falar hoje da mais nova adaptação live action da Disney, A Pequena Sereia, que é um filme que tem qualidade, é um filme que tem sim seus pontos positivos, e eu realmente não entendo por que a Disney optou pelo caminho da polêmica para divulgar esse filme, foi uma decisão que eu sinceramente acho que não tinha necessidade nenhuma. Então assim, ao longo desse vídeo você pode acabar escutando coisas que você não gosta, coisas que você não concorda, e você pode sim colocar aqui nos comentários qual a sua opinião, qual o seu ponto de vista sobre isso. Mas lembre-se sempre de manter o respeito e educação pelas pessoas que podem fazer parte dessa discussão, e se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro de tudo que lança no cinema. Bom pessoal, sinceramente, eu não pretendia assistir esse filme, eu acho, ou eu parto do pressuposto de que quando a gente não gosta de algo, a gente não concorda com algo na internet, o melhor caminho é não falar sobre isso. Porque falar bem ou falar mal é falar sobre o assunto, é dar destaque para o assunto. Só que no fim eu decidi assistir por dois motivos. O primeiro deles, porque a minha namorada queria assistir, e o segundo porque esse canal aqui, ele é de review e opinião sobre filmes. Não só sobre filmes que eu gosto, não só sobre filmes que eu concordo, mas sobre filmes. E como esse filme lançou, a gente vai falar sobre ele, por mais que eu não concorde com o fato da Disney ter utilizado da polêmica, da representatividade, para divulgar e dar destaque para esse filme. E sim, eu não concordo com isso, e eu acho que a Disney fez isso de caso pensado. Eu acho que a Disney decidiu seguir por esse caminho. Porque ela fez todos os personagens fiéis ao que era o desenho, e mudou só a protagonista. Só o que daria problema, só o que faria as pessoas ficarem brigando pelo filme na internet, dando mais destaque. Fazendo as pessoas irem ao cinema assistir o filme, para ver se tinha toda essa comoção mesmo que teve nas redes sociais. Porque o filme ficou em alta. Porque as pessoas ficaram falando sobre isso, ficaram brigando sobre isso. Ficaram falando bem e ficaram falando mal. Ficaram elogiando, ficaram criticando. Porque é tudo o que eles queriam. Porque assim, vocês precisam parar com essa ideia maluca de que empresa e indústria de cinema realmente se importam com representatividade. que eles se importam com alguma minoria que você possa fazer parte. Porque assim, o que importa é dinheiro. O que importa é bilheteria. Se não dá destaque, se não traz retorno financeiro, eles não fazem. E o que a Disney queria era exatamente isso. E ela vai conseguir. Porque as pessoas não conseguem simplesmente só não falar daquilo que elas não concordam. Esse é o meu ponto. E outra, não é como se a Disney não tivesse feito várias adaptações live action 100% fiéis ao que era o desenho. É só você ver a Aladdin. Perfeito. É a melhor adaptação live action da Disney. E ele é 100% fiel ao que era o desenho. Eles mudaram só aquilo que não existia no desenho. E aí, não tem problema nenhum. E além de não ter problema, tudo isso aqui, o fato de eu não concordar com ter mudado não tem nada a ver com a atriz. Não tem nada a ver com mudar o personagem. Não é choro de nerd esse negócio. Como as pessoas gostam de chamar na internet. Aqui o meu ponto é outro. Não tem problema nenhum. Você quer mudar o ator? Mudo. O desenho já existe de qualquer jeito. Só que o que me incomoda, e é algo que eu falei no vídeo sobre Lightyear é que pra mim, isso daqui não só é uma estratégia de marketing como é uma preguiça de fazer personagens novos. É uma preguiça de você criar algo de qualidade. Porque assim, já vai fazer um tempinho aí que a Disney não empaca um grande filme igual ela fazia antigamente. Tanto é que as decisões pra filmes de animação futuro é trazer sagas que já terminaram. Vamos trazer de volta aí porque não tá dando pra lançar nada novo. Então assim, é mais fácil você reciclar um personagem e mascarar essa decisão dizendo que você se importa com a representatividade que você se importa com as crianças porque você acha que é importante as crianças verem um exemplo na tela ou é mais fácil você simplesmente criar um personagem novo de qualidade que represente as pessoas que você diz que você se importa. porque sinceramente o que a Disney tá fazendo nesse filme da Pequena Sereia é justamente reciclar um personagem e pra mim é pura preguiça de criar um personagem novo. E outra, não é como se a Disney não tivesse princesas negras pra representar numa animação live action. É porque eles não querem é porque eles não têm vontade é porque tudo isso é de caso pensado é porque é uma decisão e é pra fazer as pessoas ficarem discutindo pra dar destaque pra dar mídia pra fazer as pessoas irem ao cinema assistir e eles lucrarem ainda mais. Esse é o meu ponto aqui é a preguiça. O meu programa não é a atriz o meu programa não é essa decisão de mudar algum personagem fosse ele, qual fosse. Não importa se era a Ariel não importa se era a protagonista não importa se era o Rei Tritão não importa se mudasse o Sebastião que é um caranguejo fosse o caranguejo verde não é esse o meu ponto. O meu ponto é que isso pra mim só reflete uma preguiça da empresa de fazer coisas novas de qualidade porque se ela realmente se importasse com o público se ela realmente se importasse com as crianças que elas querem representar elas faziam coisas novas de qualidade pra essas pessoas pra que essas pessoas fossem representadas por coisas novas por coisas inovadoras não com um personagem reciclado. Então, de novo vocês precisam parar de acreditar nessa historinha que contam em rede social que a empresa faz parecer que ela realmente se importa com o público ela se importa com o dinheiro não caiam nessa história e não fiquem caindo nessa preguicinha das empresas de fazer coisas novas é lógico que é mais fácil pegar um personagem consolidado um personagem famoso um personagem que já tem muitos fãs e se aproveitar da fama dele pra você representar outras pessoas. faça algo novo mas faça algo de qualidade esse é o meu ponto faça com qualidade algo que a Disney não consegue já faz um bom tempo e bom chega essa foi a parte da polêmica que eu queria trazer aqui pra vocês esse não era nem o foco do vídeo mas eu acho que é algo que precisa ser falado porque as pessoas estão sendo levadas a brigar e discutir na internet por causa disso e se você não gostou do que eu falei se você não concordou com o que eu falei coloca aqui nos comentários o que você acha que eu estou errado o que você acha que eu poderia pensar diferente qual é o seu ponto de vista sobre o assunto mas de novo tenha respeito e tenha educação pelas pessoas beleza então assim vamos começar a falar do filme porque o filme é bom o filme tem qualidade assim é uma adaptação ok porque a gente também não pode esperar uma coisa muito densa uma coisa muito complexa porque o filme ele está adaptando um filme de criança um filme pra crianças então não tem nada muito complexo é uma trama que primeiro você já conhece se você assistiu o desenho e segundo que a gente sabe como terminam os filmes de criança a gente sabe qual é o final vai ter a reviravolta ali mas no fim todas as coisas vão dar certo porque é pra criança então não adianta a gente esperar coisas muito inovadoras até porque assim não dá pra ser inovador porque é uma adaptação então a história não pode ser tão diferente assim uma coisa que as adaptações da Disney fazem muito bem que são a trilha sonora a trilha sonora da Pequena Sereia é incrível é muito muito boa eles realmente adaptaram isso perfeitamente com as músicas clássicas colocaram até uma música nova um rapzinho ali que o Sebastião canta com a Gaivota nem sei se é uma Gaivota não lembro agora mas assim é muito muito boa a trilha sonora é incrível maravilhosa e é lógico que a principal música do filme que todo mundo conhece que é Embaixo do Oceano Under the Sea é incrível fica na sua cabeça assim como quando você assiste o desenho é uma música incrível beleza e o Sebastião como eu falei é o melhor personagem do filme e era o melhor personagem do desenho pra mim também e eu acho que eles conseguiram adaptar isso perfeitamente isso daí ficou na verdade assim todos os personagens foram muito bem adaptados pensando na trama pensando nos personagens em si pensando em como eles eram no desenho como eles foram passados pra cá todos eles foram atuações muito muito boas inclusive a Dariel a Haley Bailey tá muito bem no papel achei que ela fez uma Ariel incrível beleza a atuação dela muito boa e assim pra mim é comparável com as outras adaptações da Disney pensando por esse lado tanto da Bela e a Fera que também tem muitas interpretações boas tanto a Aladdin como eu disse é a melhor de todas as adaptações e eu acho que assim as atuações estão ali dentre as melhores mesmo eu acho que isso é uma coisa que precisa sim também ser elogiado e o CGI do filme que é uma coisa que me preocupava um pouco no começo antes do filme lançar que eu tava assim com medo vendo aí né os últimos lançamentos da Marvel antes de Guardiões da Galáxia 3 eu tava preocupado porque né vai ter muita cena embaixo da água então assim se ficar esquisito vai ser praticamente o filme inteiro esquisito mas o CGI ficou muito bom a parte do oceano o cabelo dos personagens ficou muito realista e se eu não me engano eles fizeram as gravações embaixo né na piscina com eles mergulhados e depois completaram ali com o CGI acho que foi muito parecido com o que foi feito com o Avatar então acho que assim ficou muito bom o CGI ficou bem realista né na medida do possível então eu acho que isso é algo também que precisa ser elogiado mas tem uma ressalva aqui que aí já é chatíssima tá já é um pouquinho de talvez implicância com o CGI dos filmes que eu tenho que é a Úrsula no final né quando ela vira aquela gigantona lá e tal o CGI ficou muito esquisito o CGI do rosto dela né ficou muito muito estranho ficou parecendo um bonecão artificial mas eu acho que eles mascararam isso muito bem com o fato da tempestade as nuvens muito escuras meio que tampando o rosto você não conseguia ver muito bem mas as partes onde você via o flash do raio né do trovão assim iluminando o rosto dela por uma fração de segundos dava pra ver que tava realmente meio esquisito mas fora isso o CGI eu achei que ficou muito bom as representações ficaram muito boas o figurino o visual as roupas o castelo né o príncipe eles completaram um pouco da história do príncipe né colocaram a mãe dele enfim mas os visuais em si todo o ambiente tava incrivelmente lindo isso daí é algo que as adaptações da Disney elas nunca falham de novo a ladinha a adaptação foi muito boa né o ambiente é muito bom o deserto a cidade as roupas os figurinos na Bela e a Féria então o incrível dentro do castelo né os criados que tinham sido transformados nos móveis da casa o próprio Rei Leão aí um pouquinho menos né porque eles só tiveram que o ambiente era praticamente inteiro uma savana mas muito muito bonito manteve aí o bom nível que a Disney mantém quando ela faz ambientações das adaptações live action então assim pessoal a coisa toda ela é é um filme muito bom é um filme de muita qualidade é um filme que tem muitos pontos positivos por isso eu acho que não tinha necessidade de fazer toda a polêmica que eles fizeram não tinha necessidade de ir por esse caminho eu acho que o filme teria sua qualidade naturalmente só que eles optaram por outro caminho e aí ok foi a decisão da Disney foi o caminho que ela quis seguir só que é complicado né porque como eu disse no começo do vídeo isso pra mim não passa de uma preguiça de fazer coisas novas mas no geral é um filme muito muito bom é um filme muita qualidade se você gosta dos filmes da Disney se você gosta das adaptações da Disney esse daqui na parte da história enfim deixando esse pontinho da polêmica de fora deixando essa sim é uma vírgula em toda essa história é só um detalhe em toda essa história envolvendo esse filme de resto tudo é muito bom então se você gosta vale sim a pena você assistir porque eu acho que esse detalhe não muda aí a qualidade da história que foi contada beleza então assim se você assistiu o filme se você não assistiu me conta a sua opinião o que você acha de toda essa história todos os pontos de vista coloca aqui nos comentários para mim e aí a gente se vê no próximo vídeo e um grande abraço e aí